Nas entranhas do tempo, onde as sombras do passado se entrelaçam com os destinos do presente, emerge a história dos sujeitos de Mir. Descendentes de Mir Fritz, uma figura ancestral que transcendia a própria essência da humanidade, esses seres são a encarnação da dualidade, herdeiros de um poder titânico, mas também marcados pelo estigma que paira sobre suas almas. Percorrendo os reconditos de Eldia, a nação que acolhe esses seres, encontramos um povo comum, muitas vezes chamado de Eldianos. Vivem entre as sombras das três muralhas em Paradis Island, mas fora delas, confinados em zonas de internação como a de Libério, os sujeitos de Mir carregam consigo um fardo que vai além do físico. Acreditam ser os filhos escolhidos de Deus, enquanto o resto do mundo os vê como uma raça maligna, os progenitores do diabo. Uma dualidade que se estende além do domínio físico, infiltrando-se nas próprias raízes da identidade. Ao escavar os anais do tempo, deparamos-nos com a ascendência lendária de Mir Fritz, a primeira a abraçar o poder dos titãs há mais de 1.800 anos. Após sua morte, suas filhas Maria, Rose e Sina Fritz consumiram seu corpo, tornando-se titãs. O comando de seu pai instigou uma linhagem que moldaria os destinos dos humanos capazes de transformar-se em titãs. A saga dos sujeitos de Mir atingiu seu ápice no domínio da Eldia Empire, quando os nove titãs consolidaram sua supremacia sobre o continente original. Contudo, um ponto de inflexão se desenha no horizonte da história, com a Grande Guerra dos Titãs marcando o declínio da Eldia Empire e a transferência da capital de Eldia para a Paradis Island. Nesse novo capítulo, as memórias dos sujeitos de Mir foram apagadas pela fundadora titã, criando uma tela em branco onde apenas a sombra do passado ecoa. As paredes que ergueram, testemunhas silenciosas do esquecimento, escondem a verdadeira natureza de um povo. Emerge então a dualidade das características dos sujeitos de Mir, titãs e caminhos que entrelaçam suas existências. São os únicos seres capazes de se metamorfosear em titãs, alguns herdando os nove titãs. A transmissão desses titãs ocorre sem distinção de parentesco, revelando uma conexão entre todos os sujeitos de Mir, uma teia invisível que os liga à fundadora titã. A etnicidade, nesse mosaico de dualidades, revela-se como um fio tênue. Os Eldianos, sob a égide da Eldia Empire, forçavam outros povos a procriar com eles, ampliando o número de sujeitos de Mir. Uma mistura de sangues que transcendia fronteiras e criava uma identidade ambígua. O cenário global, moldado pelas oscilações da história, testemunha a mudança de perspectiva em relação aos sujeitos de Mir. Do apogeu da Eldia Empire, onde ser um sujeito de Mir significava nobreza, a queda após a Grande Guerra dos Titãs, que relegou os Eldianos às zonas de internação e arbandas de segregação. A narrativa se desdobra, revelando um Marley que demoniza os Eldianos em seus livros de história, forçando-os a viver em gaiolas de pássaros, enfrentando uma opressão constante. A população marleyana é instigada ao ódio, considerando os sujeitos de Mir como uma raça a ser exterminada, uma ameaça aos seus próprios destinos. O cotidiano dos sujeitos de Mir em outros países reflete um panorama ainda mais sombrio, onde o mundo clama pela sua extinção. E no epicentro desse caos, surge a crise global dos refugiados, espalhando os sujeitos de Mir expulsos de suas terras natais por nações que temem a sujidade diabólica contaminando suas comunidades. A história ganha vida em páginas amareladas, onde os relatos de Ilse Langnar, uma membro da tropa de exploração, ecoam entre as folhas. O encontro com um titã autodenominado sujeito de Mir revela uma conexão mais profunda, uma ligação entre humanidade e titãs que transcende a compreensão. No retorno à Shiganshina, após a descoberta dos segredos no porão de Grisha Jagger, a verdade da identidade étnica dos membros sobreviventes da tropa de exploração vem à tona. A notícia se espalha, entrelaçando-se com as verdades marcadas no tempo. O arco Marley desvela um mundo em transformação, onde os testes de sangue tornam-se lâminas afiadas, descobrindo sujeitos de Mir ocultos. Uma crise de refugiados se desenha, ecoando além das muralhas, enquanto organizações clamam por justiça e auxílio. A guerra por Paradis Island, o confronto entre irmãos, e a iminência do anúncio de Willett Burre com os corações dos sujeitos de Mir. O destino do Eldianus pende como uma espada afiada sobre suas cabeças, enquanto o mundo anseia por uma solução final. Nesse épico de dualidades e destinos entrelaçados, a saga dos sujeitos de Mir transcende as páginas e se torna uma reflexão sobre a natureza humana, a intolerância e a busca pela redenção. À medida que as sombras do passado se dissipam, o futuro se desenha como uma página em branco, aguardando ser escrita por mãos que buscam quebrar as correntes do preconceito. Com isso dito, obrigado por assistir e até a próxima, onde as histórias entrelaçadas dos sujeitos de Mir continuam a se desdobrar.